O governador de Minas, Romeu Zema, esteve em Pouso Alegre nesta quinta-feira. Zema chegou na cidade já na hora do almoço. Ele vinha de Jacutingo, onde inaugurou uma fábrica de embalagens de vidro. O governador almoçou neste restaurante de Pouso Alegre. Depois do almoço, o governador falou sobre a visita à região e de como o Estado tem trabalhado para atrair indústrias e gerar mais empregos. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer a gestão acompanhando de perto o que acontece, porque não tem riqueza maior do que estar junto, vendo o que está acontecendo, escutando as pessoas. O papel pode informar muito, mas você vê é outra coisa. Então fiz questão de ir lá na inauguração da fábrica de vidros, que é um marco na cidade de Jacutinga, e que vai trazer muitos mais empregos, porque atrás dessas indústrias nós vamos ter aí uma reciclagem, vamos ter uma cadeia toda que vai se formar. Então esses giros pelo Estado são extremamente importantes para me tomar conhecimento da realidade de cada região. Lembrando que a grande pauta do meu governo é a criação de empregos. Então muito do que eu estou fazendo está ligado a isso. Estava aqui agora com o prefeito Rafael, já vendo uma agenda com ele, para me reunir com investidores que querem investir e trazer mais empregos para Pouso Alegre e região. Ainda em Pouso Alegre, Romeu Zema visitou a XCMG, indústria chinesa fabricante de máquinas pesadas para construção civil. De lá, o governador seguiu para a sede da FIENG, para o encontro com prefeitos. O prefeito de Pouso Alegre fez a abertura da reunião, já falando das dificuldades enfrentadas pelos municípios, pelos atrasos dos repassos do governo do Estado nos últimos anos. Simões também falou da situação do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que aguarda a regularização de repasses em atraso. Pouso Alegre hoje é um destaque na criação de empregos, e eu digo que Pouso Alegre é a locomotiva hoje no sul de Minas. Se Pouso Alegre vai bem, todas as cidades vizinhas aqui, elas também vão bem. Então nós gostaríamos que o senhor tivesse um carinho muito especial pelo sul de Minas. Governador, nós temos aqui um hospital que se chama Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Ele é responsável por atender em alta complexidade 153 municípios. E ele está quebrando. E o maior crédito dele é com o Estado de Minas Gerais, de serviço prestado, que não foi pago pelo governo Pimentel. Nós sabemos, e não estamos aqui para cobrar, mas estamos aqui para dizer para o senhor que nós não podemos, em hipótese alguma, ter nenhum revés nesse hospital. Em seu discurso para os prefeitos, o governador falou da situação que encontrou o Estado de Minas ao assumir em janeiro. Romeu Zema fez comparações para dizer que o Estado estava quebrado financeiramente e que tem feito de tudo para gerar economia, mas não é o suficiente. Então a nossa outra alternativa é ampliar receitas. Aumentar impostos? Nunca. O mineiro já é o povo que mais paga impostos. Vocês que estão aqui perto da divisa com São Paulo sabem melhor do que eu qual a diferença no preço da gasolina. Um real? Quase isso deve ser. Energia elétrica? A nossa também é mais cara. E vários outros itens aí. Nós vamos ampliar a receita do Estado, dinamizando a economia. E aí nós temos um potencial gigantesco. Minas Gerais se tornou um Estado hostil a quem quer investir e gerar empregos. Nos últimos anos, o que se fez aqui foi só complicar a vida de quem trabalha. Então isso está sendo revisto. Nós queremos que o governo de Minas vire um amigo de quem trabalha, de quem gera empregos. E não um obstáculo como aconteceu. O governador disse que entende a situação dos prefeitos e que todos estão no mesmo barco. Aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Não estamos fazendo mais devido a nossa situação, que vocês sabem como é. Gostaria muito de estar fazendo todos os repasses em dia. E ainda está chegando e falando qual que é a infraestrutura que vocês precisam aqui. Mas hoje nós não damos conta sequer de tapar os buracos das estradas estaduais. Mas estamos caminhando para isso. Todo mês a nossa situação melhora um pouco. Mas vamos levar tempo. O governador Romeu Zema ainda ficou reunido com os prefeitos a portas fechadas por mais alguns minutos, sem a presença da imprensa. No fim da tarde, ele seguiu para Juiz de Fora, onde cumpre a agenda nesta sexta-feira. O governador Romeu Zema ainda ficou reunida com os homicídicos. Obrigado.